Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de MW3 Galera, negócio é o seguinte, hoje vamos jogar aqui um pouquinho e vamos tentar pegar um gameplayzinho legal com vocês hoje E galera, eu acho que agora o microfone tá melhor, tá? Do headset aí, então me deixa aí nos comentários aí como é que tá o headset Se tá melhor, se tá ruim, ou se eu volto de vez pro headset antigo, mas eu creio que agora está melhor, né? Então vamos lá aqui, vamos já, levamos três aqui já, véi Tamo indo bem, tamo indo bem Beleza Deixa eu deitar aqui, vai, vai, vai aparecer um cara aqui aí agora, hein? Vai cara, ué Meu Deus Tá escuridando o passo da onde, véi? Então eu tô maluco, mesmo What? Ah não, véi, como assim, cara? Nossa, bugou, nossa, bugou legal agora, hein? Eu já tava atrás da parede Meus inscritos são de prova Você viu que tem muito lag compensation, véi Muito mesmo Olha isso Tem nem como, véi O cara matou numa velocidade incrível Olha, o cara nem acertou o tiro em mim, véi Ah, meu Deus, flash não, cara Vai ter um carinha aqui, hein? Vai, mas cadê esse cara então, véi? Quase morri Beleza, mais um, mais um Caramba, véi Taca flash não, cara Beleza Mano Caralho, hein, cara Você é camper, hein, maluco Uh Bora, bora Taca esse predator aqui Levar todo mundo Vai Ih, vai ser Você Vai ser você, seu lixo What? Como assim, mano? Matou o cara, véi What the fuck, mano What the fuck Beleza? Beleza Nossa Morri ainda por cima Vamos lá Vamos citar o shopperzinho Opa, vale que veste Valeu, amigo Valeu, valeu, valeu Vai, vai ser o próximo Vai Vai Mata o cara lá, véi Boa Ui! Apareceu o cara aqui, vai, vai, vai. Nossa, só a Intimark mais nada nessa vida. Não quer mais nada, né, véi? Só deu o Intimark e mais nada. Vem o cara aí, mano. Que ideia. Será que é o Vara? Não o Vara, mano. O cara matou. Estamos 18 e 3, véi. Beleza. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ui! Foge não, rapaz! 22 barra 3, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Deixa o paixão do jogo que tá muito alto. Ai, que bagulho, véi. Se vocês gostaram, galera, deixa o seu like, seu favorito, comente o que você achou, beleza? E lembrando, galera, que tem vários vídeos todos os dias. Então, galera, eu quero que vocês passem. Clique aí no canal aí, onde que tá escrito Feature Fair. Clique aí e assista os vídeos que eu postei hoje, beleza? Que assim você não vai perder nada, beleza? Lembre de compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais, em grupos de Facebook, em tudo, galera. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou, galera, e até o próximo vídeo. Fui.